Eu não sei pra vocês, pra mim o Vasco já tá livre do rebaixamento, mesmo que perca aí os próximos dois jogos, já tá livre do rebaixamento. Mas nem por isso eu vou deixar de torcer muito pro Vasco vencer o Palmeiras agora. Fala, torcida vascaína Felipe Tiru, de volta na área, porque amanhã tem jogo do Vascão, pois é. Nesse domingo, às 5 horas da tarde, com transmissão da TV Globo pra parte da rede, o Vasco recebe o Palmeiras em São Januário, pela 37ª rodada, também conhecida como a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Um jogo que vale título, um jogo que vai ter atenção do Brasil inteiro, porque vale título brasileiro. Infelizmente, não é o Vasco que tá disputando o título, né? É o nosso adversário, o Palmeiras. Como vocês bem sabem, com a vitória do Flamengo na última rodada, a decisão do título acabou sendo transferida pra essa rodada. O Palmeiras precisa vencer pra, independente de outros resultados, se sagrar campeão brasileiro, o que, pra muitos torcedores vascaínos, é um grande problema, né? Aí, há 5, 6 rodadas já, que a gente ouve essa história, essa torcida dos vascaínos, pra que o Palmeiras fosse logo campeão brasileiro e viesse pra esse confronto contra o Vasco, já de férias, né? Da ressaca do título, vamos dizer assim. Realmente, teria sido ideal. Eu também preferiria que ele viesse já campeão. Por mais que, eu acho que ainda assim, ia ser um jogo complicado. Vejo uma galera falando aí como se a ressaca do título fosse real, né? Os caras fossem chegar com dor de cabeça, corpo pesado, enjoado, e fosse ser um baile do Vasco. Acho que o futebol hoje, ele é muito profissional, e os times jogam com a mesma seriedade, valendo ou não. Assim, não com a mesma seriedade, óbvio, mas bem próximo, né? Do limite, mesmo em jogos em que nada de muito importante está sendo disputado. A própria campanha do Cruzeiro, depois que eles foram campeões da Copa do Brasil e estavam virtualmente não disputando mais nada no campeonato brasileiro, mostra isso, né? Atropelaram o Vitória aí na última rodada, venceram de 3 a 0, porque o futebol hoje é profissional. Os caras estão pensando em renovação de contrato, ou então cavar vaga em outro time, disputar as posições dentro do próprio elenco. Então, acho que não tem essa facilidade, sabe? É diferente, por exemplo, de quando a gente pegou o Cruzeiro em São Januário, como teria sido se o Grêmio tivesse chegado na final da Libertadores, né? A gente, nosso confronto com eles, porque aí a gente está pegando um time que está de olho em outra competição. Então, manda time reserva, os próprios reservas estão também ansiosos pelas outras disputas. Aí, nesse caso, eu acho que existe uma diferença técnica bem grande, né? Entre o que seria o time jogando a sério e o que vai ser. Agora, isso aí de não estar disputando mais nada, eu não acho que seja tanta diferença, não. E eu estava pensando aqui, até tentando ver as coisas por um ponto positivo, a vantagem de pegar o Palmeiras ainda disputando o título. Porque, o que a gente viu aí nas últimas rodadas? Eu não vi o jogo do Palmeiras contra o Paraná, mas o empate foi um resultado catastrófico para o Palmeiras, né? O primeiro do campeonato, perder ponto para o Lanterna, já rebaixado a não sei quantas rodadas. Sei que teve intempéries, problemas meteorológicos na partida, mas isso para mim não é justificativa. Contra o América Mineiro também, esse jogo eu assisti, foi 4x0 para o Palmeiras. Pode passar a impressão de que foi um passeio palmeirense. E, na verdade, até o Palmeiras conseguir fazer o primeiro gol, estava sendo uma partida bem tensa. O primeiro gol foi um gol de bola rebatida na área, não foi um golaço, sabe? O que, para mim, demonstra que o Palmeiras está com certo nervosismo, está com uma ansiedade de querer confirmar logo esse título, o que acaba atrapalhando um pouco eles. Essa ansiedade, essa pressão, faz o futebol deles não rolar tão redondinho quanto poderia. E aí a gente pode levantar o outro lado da moeda, que é a situação inversa do Vasco. O Vasco, eu estava pensando aqui, também sofreu com essa pressão. A gente via, além de todos os problemas que a gente pode identificar no time do Vasco, a falta de qualidade técnica, a falta de preparo físico, a própria falta de estrutura em torno do time. Tudo isso atrapalha, mas acima de tudo isso, tem um nervosismo que deve ter atrapalhado o Vasco até então. Aquela pressão de ter que vencer a partida, porque senão você dá um passo muito grande para o rebaixamento, com certeza é algo com o qual nem todos os jogadores sabem lidar. Acho que uma das características, inclusive, dos grandes jogadores, se você pegar um Romário, se você pegar um Edmundo, é como eles cresciam em decisões. Essa pressão era um combustível para eles e não um freio. Eu acho que essa coisa de usar a pressão como combustível é um dos ingredientes que os grandes jogadores têm que ter e se é um diferencial dos grandes jogadores é porque a grande maioria não tem, acaba sentindo a pressão mesmo. Pressão essa que foi muito aliviada depois da vitória contra o São Paulo. A vitória contra o São Paulo fez as nossas chances de serem rebaixados caírem para 4%, segundo os matemáticos. A verdade é que a gente, mesmo perdendo esse jogo para o Palmeiras, pode terminar a rodada matematicamente livre das chances de rebaixamento, caso, acho que todo mundo está sabendo aí, né? Se o esporte perde para o São Paulo e se o América e o Vitória não vencem as suas partidas, mesmo que o Vasco perca para o Palmeiras, a gente está matematicamente livre de se rebaixar da segunda divisão. Então isso vai fazer o Vasco entrar com um espírito muito mais leve nessa partida. A torcida do Vasco também, que vai lotar São Januário, acho que vai com um espírito muito mais leve e a pressão está toda para cima do Palmeiras. O Palmeiras, que se quiser realmente se consagrar campeão já nessa rodada, não quiser levar a decisão para a última rodada, que vai ter obrigação de vencer. Então, não sei se eu estou viajando aqui, mas eu acho que essa parte psicológica pode ajudar a equilibrar um pouco a diferença técnica que a gente sabe que existe entre as duas equipes. Não sei, estou viajando aqui? Dizendo nos comentários a opinião de vocês. Agora, independente dessa questão psicológica aí, e também da minha convicção de que mesmo sem acumular mais pontos, o Vasco já vai se livrar do rebaixamento, o Vasco tem que entrar nessa partida para ganhar, né? E eu estou falando isso por quê? Porque eu ouvi de muito Vascaíno essa semana também a torcida de que o Vasco perca para o Palmeiras para poder garantir o Campeonato Brasileiro para o Palmeiras e evitar as chances do Flamengo ser campeão, né? Pelo amor de Deus, não vamos entrar por essa aí. Eu também gosto do Palmeiras, quero que ele seja um campeão e principalmente quero que o Flamengo seja vice de novo, eu tenho essa torcida também, mas a gente tem que pensar primeiro no Vasco. E se a gente ainda tem chance de ser rebaixado, por mais remotas que sejam essas chances, a gente tem que lutar para sepultar elas de vez. Amigos, amigos, negócio à parte, sabe? Farinha pouca, meu pirão primeiro, o Vasco tem que pensar no lado dele. Até porque Vasco e Palmeiras, União Sinistra, as torcidas são amigas, eu acho isso irado, mas os times em campo não se ajudam muito, né? Ainda está engasgado aqui, 2011, quando a situação era invertida, né? Em vez de ser Palmeiras e Flamengo disputando o título, era Vasco e Corinthians. O Vasco estava numa situação pior do que o Palmeiras, porque a gente estava atrás do Corinthians na tabela, a gente que estava perseguindo o Corinthians. O Palmeiras estava numa situação melhor que a nossa, porque a quatro rodadas do fim do campeonato, eles já estavam lá precisando de um pontinho só para se livrar matematicamente do rebaixamento. E aí a gente encontrou o Palmeiras no Pacaembu, estava lá presente nessa partida. E o Palmeiras, em vez de aliviar para a gente, né? Dar aquele empurrãozinho para a gente conseguir tirar o título do Corinthians, eles foram lá e empataram com a gente. Não aliviaram, não tiraram o pé para ajudar o Vascão. Então agora, não tem porquê a gente não fazer a mesma coisa. Vamos jogar sério, vamos jogar para ganhar, manda a pressão aí para o colo do Palmeiras e vamos para cima. E qual vai ser a provável escalação do time, então, para enfrentar aí o Verdão nessa tarde de domingo? A princípio, tem tudo para o Vasco repetir a escalação do jogo contra o São Paulo, né? Não temos nenhum desfalque por contusão, não temos nenhum desfalque por suspensão. O time, mal ou bem, conseguiu uma vitória importante contra o São Paulo. Não vejo porquê não repetir a mesma escalação. Ou seja, Fernando Miguel deve ser o goleiro titular. Já defendi aqui que nessa reta final do campeonato, o Fernando Miguel tinha que ser o titular. Depois daquela defesaça, defesaça de três pontos contra o São Paulo, aí mesmo que ele tem que ficar com a titularidade, né? E eu respeito o Martin Silva, não estou no grupo da galera aí, que a Martin Silva pode ir embora, Martin Silva não presta. Já falei aqui a minha opinião. Eu acho que o Martin Silva pode até ser importante na próxima temporada, até com o goleiro reserva, eventualmente. Eu acho que por tudo que ele já fez pelo clube, ele merece essa segunda chance, né? De recuperar a sua vaga de titular também. Mas a gente tem que ser prático, a gente tem que ser meritocrático aqui. O Martin Silva vem de uma temporada muito ruim, foram muitas falhas que ele teve esse ano, não foi só o Prango contra o Grêmio. E o Fernando Miguel, por outro lado, tem segurado as pontas. fez partidas muito seguras todas as vezes em que ele entrou em campo e ainda coroou aí as suas participações com a camisa do Vasco, com aquela defesaça contra o São Paulo. Por conta de tudo isso aí, deixa ele contra o Palmeiras, deixa ele contra o Ceará, e aí, 2019, uma nova temporada, uma nova pré-temporada, os dois goleiros treinando e tudo, deixa a disputa em aberto. Para agora, Fernando Miguel no gol, e eu não acho que isso é nenhum desrespeito ao Martin Silva, que nem já falam por aí. Eu acho que a gente tem que ter consideração pelos nossos jogadores, a gente tem que ter respeito pela história que eles constroem no clube, mas nada disso é salvo conduto para manter a titularidade de quem está mal no time. Se você está mal, amigo, você vai para o banco. Com todo respeito, você tem que ir para o banco. E eu acho que esse é o caso do Martin Silva agora. Na lateral direita, devemos ter mais uma vez Luiz Gustavo. Luiz Gustavo, que vem se firmando como um jogador importante desse elenco aí. A gente tem que admitir, dar o braço a torcer. Nem só de craques é feito uma equipe. Precisa também daquele jogador voluntarioso, aquele jogador que não é habilidoso, mas deixa tudo em campo. Isso é importante até para dar uma empolgada no resto do time e dar aquele gás a mais quando todo mundo já está cansado. Eu acho que a importância dele no time se valorizou nas duas partidas que ele teve fora contra o Atlético Paranaense e contra o Corinthians. Os gols acabaram surgindo em falhas do seu substituto. E na última rodada contra o São Paulo, ele fez uma partidaça. Para mim, foi um dos melhores em campo. Foi o Luiz Gustavo e eu espero que ele repita essa entrega. Tenho certeza que ele vai repetir essa entrega na partida contra o Palmeiras. Do seu lado ali na zaga, o Werley deve voltar. As informações que a gente tem é que o Werley vai ter condições de jogo. Quando ele saiu machucado no jogo contra o São Paulo, eu já falei, esse aí agora só falta em 2019. Porque o Werley é um bom zagueiro também, gosta das atuações dele, mas ele tem esse problema de ser meio de vidro. Se machuca com muita facilidade. Uma vez machucado, demora a voltar. Ainda bem que aparentemente ele está em forma aí. Vamos torcer para ele realmente entrar em campo. e entrando, jogar os 90 minutos. Do seu lado, vamos ter Leandro Castan, um dos destaques da equipe também. Está fazendo uma grande temporada pelo Vasco, evoluindo a cada partida. Já vi gente aí falando que prefere o Leandro Castan que o Anderson Martins. Eu não vou tão longe, tecnicamente. Eu acho que se eu tivesse que escolher um dos dois, eu ainda escolheria o Anderson Martins. O ideal seria sonhar com uma dupla com os dois. Anderson Martins e Leandro Castan. Enfim, quem está no time agora é o Leandro Castan e merece todo o carinho da torcida porque ele, além de ser uma liderança técnica no time, jogando muito bem como zagueiro, também é uma liderança ali no comando do time. Herdou a braçadela de capitão com a saída do Ramon e é muito merecido. É realmente um dos destaques da equipe. Na tela esquerda, Henrique completa ali a linha de zaga. Fez uma boa partida contra o São Paulo também. Eu acho o Henrique um jogador bem razoável. Ele é um dos jogadores que a torcida implica de maneira exagerada, na minha opinião. É um jogador importante nesse elenco vascaíno. Fez uma boa partida contra o São Paulo. Vamos torcer para ele fazer mais uma boa atuação contra o Palmeiras. No meu campo, se o Valentim for repetir a escalação, ele deve ir com o Leandro de Sábato de primeiro volante. Me incomoda um pouco no Leandro de Sábato a forma como ele marca longe. Eu acho que o meu campo adversário tem muita liberdade para avançar no campo vascaíno quando o de Sábato está com o primeiro volante. Ele não tem velocidade, né? Então ele prefere ir recuando até a entrada da área mesmo. Dá muita liberdade para o meio adversário vir avançando com a bola. Mas, tudo bem. Vai, também, não vou ficar criticando aqui. Não é como se o William Aranhão, que seria a opção ali para o setor, fosse também questionável, né? Eu, particularmente, prefiro o William Aranhão, mas está bom o de Sábato também, que vai ter ao seu lado o Andrei, novamente. Andrei fez um gol depois de muito tempo, né? Começou essa temporada acertando vários gols improváveis de fora da área. Parecia que essa ia ser uma arma perigosa do time. E, de repente, descalibrou. Descalibrou o pé. Não parou de tentar os chutes fora da área, mas os chutes estavam saindo um pior do que o outro. E aí, contra o São Paulo, acertou o pé. E é super importante. Para um time que tem dificuldade de criar lances de gol como o Vasco, é super importante ter um jogador ali que consiga acertar um canudo de fora da área até para testar o goleiro adversário, até para deixar o zagueiro preocupado com o chute. Às vezes, ele tem que sair e desmonta um pouco a defesa adversária. É muito importante o time ter um cara que consiga fazer um chute bom de média distância. O Andrei voltou a acertar o pé aí no último jogo. Vamos torcer para isso simbolizar o fim de uma fase e ele voltar a ter um chute potente aí do meio campo. É importante um jogador assim. Fazendo essa ligação entre o meio ataque, vamos ter Thiago Galhardo, outro grande destaque da partida contra o São Paulo. O Thiago Galhardo é um jogador que falta um pouco de técnica nele, mas ele tem uma postura que muito me agrada de nunca desistir das jogadas, de quando pegar a bola sempre partir para cima. Repito, às vezes falta técnica para conseguir acertar um drible ou uma finalização. Às vezes falta visão de jogo para fazer o passe certo, mas a postura que ele tem ajuda muito o time e quando ele consegue encaixar uma jogada, quando ele consegue superar essas deficiências dele aí, ele faz jogadas interessantes. Então, se ele conseguir fazer isso umas três, quatro vezes por partida, pode ser o suficiente para trazer um resultado positivo para a gente. Eu até brinquei no último pós-jogo que se ele tivesse um pouco mais de técnica ele saiu de mundo porque a postura dele parece a do de mundo, essa semana discutindo aí com os conselheiros eu até comentei. O ideal seria a gente pegar essa vontade, essa postura do Thiago Agliardo, juntar com a técnica e a habilidade do Evander, aí, pô, faria um jogador fenomenal, né? Como a gente não tem, o Evander está emprestado, vamos de Thiago Agliardo mesmo. Na frente, pela direita, nós devemos ter mais uma vez Iago Pikachu que começou muito bem a temporada, né? Se firmou como titular do Vasco esse ano, mas nos últimos meses aí tem deixado a desejar. Seguindo aquela minha teoria do começo do vídeo, o psicológico, da pressão, vamos ver, vamos torcer para ter sido isso, essa pressão por resultado que estava atrapalhando o Pikachu e quem sabe essa partida agora ele não deslanche e volte a fazer uma grande atuação como ele já fez esse ano e como ele tem deixado de fazer há uns dois meses aí mais ou menos. Seria importante a gente ver a volta daquele velho Pikachu, né? O Pikachu do começo do ano que caiu nas graças da torcida é importante. A gente tem poucos jogadores qualificados no elenco até que pensamos no ano que vem, em 2019, seria bom a volta do Pikachu afinado a volta do Pikachu ali na ponta dos cascos. Pelo lado esquerdo quem deve cair é o Kelvin que também tem entrado bem nas partidas não sou um grande fã do futebol do Kelvin não acho que com o fim do empréstimo dele no final do ano ele deve até sair do Vasco não renovaria com ele mas até que tenha feito partidas interessantes precisa mostrar futebol, né? Até pra tentar cavar uma vaguinha aí no ano que vem então vamos torcer pra ele querer se mostrar novamente na partida contra o Palmeiras e finalmente fechando aí a escalação Max Lopes o grande destaque da equipe nessa reta final desde que chegou no time, né? A referência técnica do time no ataque sem dúvida nenhuma e a grande esperança de gols do Vascaíno Max Lopes o nosso trator da colina Beleza, galera? Então é isso acho que eu falei todas as informações que eu poderia falar sobre esse confronto contra o Palmeiras vou ver o jogo bem mais relaxado hoje sem aquela pressão de caraca tem que vencer contra o São Paulo eu assisti o segundo tempo inteiro em pé não consegui nem sentar no sofá dessa vez vai ser mais relaxado espero ver uma boa apresentação do Vasco vendendo caro o jogo pro Palmeiras não sei se a gente vai conseguir vencer mas eu tô achando isso há muito tempo eu já tô achando a gente vai conseguir arrancar pelo menos um empatezinho aí acho que a partida vai terminar um a um e aí com 43 pontos é um passo a mais é uma segurança a mais de que a gente vai permanecer na primeira divisão em 2019 beleza? diga nos comentários a opinião de vocês tão tranquilos? acha que o Vasco já escapou? ou não? só quando for ali matematicamente garantido que vocês respiram aliviados acha que o Vasco pode fazer uma boa partida nesse domingo contra o Palmeiras? diga nos comentários também vocês sabem a discussão continua por lá não se esqueçam de curtir o vídeo assinar o canal e voltar mais tarde porque se tudo der certo e nada é errado depois da partida a gente volta aqui pra comentar o resultado beleza? tá combinado? então tá combinado a gente vai falar